Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao Estúdio EPBR no ISD Energy Forum, realizado pelo IBP no Rio de Janeiro. Nosso bate-papo de agora vai ser com o professor Ronaldo Seroa da Mota, que é professor da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado de carbono. Professor, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente hoje. Hoje a gente tem um novo governo, temos novas discussões, novas ideias, novas propostas que precisam conciliar com propostas que já estavam em pauta. Como é que o senhor está vendo aí o desenvolvimento das discussões para o mercado de carbono brasileiro a partir da chegada desse novo governo? Mais uma vez, obrigado. Felipe, eu que agradeço, é um prazer em revê-lo. Olha, esse governo tem anunciado, até colocado algumas propostas de lei para a criação de um mercado de carbono. Vocês, acho que, não sei quanto as pessoas estão nos ouvindo, estão familiarizados, mas deixa eu repetir. Existe dentro do Senado Federal uma proposta que está andando, que é o PL 412. Inclusive, já está na Comissão de Meio Ambiente, já está tramitando. Tivemos no passado, também na Câmara do Deputado, ano passado na Câmara do Deputado, algumas iniciativas legislativas também. E o próprio governo passado criou um decreto que já foi revogado, que criava um outro tipo de mercado de carbono. Mas o que importa é que essas iniciativas da Câmara, do Senado atual e o que o governo federal tem apresentado, eles têm a mesma estrutura, que é um sistema de cap and trade. O que quer dizer isso? Não tem nada a ver com crédito de carbono. Ele tem a ver com direitos de emissão, licenças de emissão, que me parece que vão usar agora um termo, cotas de emissão. O cap é o limite máximo que o setor regulado terá para, no agregado, emitir. E esse cap, essa grande quantidade absoluta que eles poderão emitir todo ano, será dividido em unidades de direito, licenças ou cotas de emissão. E aquela fonte que será regulada, ela pode emitir quanto ela quiser, desde que no final do ano ela tenha uma quantidade equivalente dessas cotas, essa licença de emissão. Então, isso é o que acontece já em 30 jurisdições ao longo do mundo. Há uma experiência muito acumulada. Nós já tivemos o projeto PMR, que eu tive a oportunidade de coordenar. O SEBED já fez vários trabalhos também, publicações que eu participei também, com vários outros especialistas. Quer dizer, há um conhecimento técnico muito bom como isso vai ser feito. O que os PLs mudam, tanto a proposta do governo, como essas que tramitam nas câmeras e no Senado, eles são na governança. Quem vai ser o regulador? Vai criar uma agência? Vai criar um vai. Como é que é a participação dos entidades não governamentais? Coisas que, quando passar no plenário, obviamente vai ter uma definição. Então, eu vejo com muito bons olhos, muito otimismo, que dessa vez vai sair. Me parece que está na pauta, no pipeline, inclusive liderado pelo Ministério da Fazenda. Então, eu acho que isso faz parte da neoindustrialização que esse governo tem em mente. Porque se entende que o mercado de carbono é uma política industrial. É um selo de qualidade que você dá para a indústria. O mercado está dizendo, olha, as minhas emissões agregadas não vão aumentar, inclusive vão diminuir ao longo do tempo, que vai ser o tal do cap and trade. Tem uma percepção de boa parte das pessoas que discutem esse mercado, de que é fundamental para essa neoindustrialização, ou a industrialização verde, como alguns estão dizendo. Esse mercado é fundamental para que isso efetivamente aconteça. É, ele que vai sinalizar que a quantidade de emissões daquele setor não vai crescer. Ao contrário, vai diminuir. Ele vai sinalizar também o compromisso de investimentos, vai atrair recursos. Você, quando for, veja bem, imagina um setor industrial brasileiro que tem uma competição muito forte lá fora. No passado, imaginava-se que esse mercado criaria um custo. Mas só que o capital hoje, ele já é um capital ISG, é um capital net zero. Hoje, há barreiras, inclusive a Europa vai criar uma barreira a partir de 2026 em que terá um tributo sobre as importações que chegam na comunidade europeia por quantidade de gás de efeito estufo. Serão abatidas aquelas emissões que estão reguladas no país. Então é muito importante. As pessoas já entenderam o setor industrial. Aliás, o Brasil é o único setor que o pessoal, os regulados, falam para o governo me cria um mercado de carbono. Entendeu? Estamos tão atrasados que a indústria hoje pede, por favor, me dê essa qualidade ambiental. Tem que ser público, porque o voluntário é muito importante. As metas voluntárias são importantes, mas elas podem ser aceleradas ou desaceleradas na conveniência econômica dos setores, óbvio, como qualquer outro investimento do setor. O importante é quando você tem uma política pública que tem a consensuada dessas metas que todos são obrigados a cooperar e participar. Então, como nossos principais parceiros econômicos já têm, nós vamos ter também esse mercado de carbono. A gente está num evento de energia e a gente viveu, e a gente vive ainda, um momento desafiador para a energia globalmente falando, por conta da questão europeia, a questão da guerra na Ucrânia, a guerra causada pela Rússia. O senhor acha que essa guerra pode diminuir a importância, a força que a batalha pela redução das emissões tem no mundo? Porque a gente vê hoje uma discussão também muito forte da segurança energética. Não pode faltar energia para as pessoas. Como é que faz para a gente equilibrar esses dois pratinhos aí e entregar as duas coisas? É viável, né? Sim, o efeito imediato da restrição de oferta que houve com a invasão da Ucrânia fez com que houvesse um acesso a carvão. Aumentou em alguns lugares do Rio. Exato, aumentou certamente. Só que no médio e longo prazo, você tem um aumento do preço da energia fóssil, que induz a substituição energética, induz atividade de mitigação, até como o que nós discutimos aqui muito nesse fórum, que é a captura geológica, né? Viabiliza a captura biológica, que é para o reflorestamento. A China, por exemplo, é um país que lidera nas tecnologias de baixo carbono. Mas eu estive no IPCC durante muito tempo e a gente tinha muita... O IPCC se dialoga com quase todos os governos do mundo. Uma das grandes motivações da China para baixo carbono era a segurança energética. Então, hoje na Europa, há essa percepção de segurança energética. Então, muitos países da Europa estão começando a aumentar o seu nível de renovável, porque quer diminuir a dependência de fontes externas. Então, no médio e longo prazo, qualquer aumento da energia fóssil, do preço da energia fóssil, é favorável à substituição. O senhor participou agora há pouco de um painel sobre captura. O senhor citou agora há pouco essa discussão. Captura de carbono, armazenamento, né? Como é que o senhor vê esse mercado no Brasil? A possibilidade, o senhor enxerga a possibilidade desse mercado se desenvolver? A gente ainda está muito longe disso? Precisa de regulação? Como é que o senhor... O mundo todo está começando a acelerar os investimentos nessa área. Há um desenvolvimento tecnológico de longa data, porque se a gente usava a injeção de CO2 nos postos de petróleo para aumentar a recuperação de óleo. Então, as empresas de petróleo têm já um desenvolvimento de tecnologia avançado nessa área. Só que isso depende de cada reservatório. Não é um protocolo que é comum, uniforme. Então, e você também não vai fazer só essa injeção em poços de exploração de óleo e gás. Você pode fazer aquifero e salino. Aquifero e salino não é aquifero da água, não é o Guarani. É aquele mais embaixo de água que não é potável. E há no Brasil, a liderança da Petrobras, até alguns produtores de etanol na área de milho que estão desenvolvendo... A Petrobras já faz uma das maiores injetoras de CO2 para essa recuperação. E a Petrobras colocou isso no modelo de negócio. Porque o que nós discutimos aqui é você não fazer só o armazenamento, então é como você criar a captura, que é você trazer as fontes de CO2 e trazer isso num sistema de movimentação, de transporte, por vários modos de transporte, e ter pontos de armazenamento geológico. Esse hub, toda essa estrutura hoje, ela pode estar sendo viável em alguns lugares do mundo onde o preço do carbono já está em 100 dólares. Porque aí, ao invés de pagar 100 dólares, eu pago por uma tecnologia dessa que tem custos marginais decrescentes. Mas nós não temos essa realidade ainda no Brasil, como em alguns outros países têm, mas temos uma grande vantagem competitiva. Não só na extensão do nosso território, com o nosso aquifero, com os nossos poços de petróleo, e a tecnologia que nós já temos avançado para isso. O Brasil tem vantagem competitiva nisso. Aliás, o Brasil tem vantagem competitiva em tudo que é descarbonização. Agora, nós precisamos de uma política climática que diga qual é o papel de cada uma dessas opções. A gente sempre teve um projeto de carbonização que foi muito pautado para as nossas dotações naturais. Álcool, eólica, solar, hidrelétrica. Não é isso? Mas a gente precisa agora, e eu imagino que esse governo deve estar com isso em mente, porque as pessoas que estão lá sabem disso, nós vamos ter que ter um pacote verde. É mais ou menos o que esse pacote de economia verde que o Ministério está falando. Qual é a responsabilidade de cada setor? Qual é a forma mais custo-eficiente dessa trajetória de carbono? Não é para 2030. Em 2030, a gente acaba resolvendo com uma coisa que é muito importante para o Brasil, que é o controle de desmatamento ilegal. Que é uma questão ética, moral, ambiental, climática. Tá, mas e depois? Como é que nós chegamos ao que o mercado hoje exige? Você é net zero? Quando é que você vai ter emissões zeras líquidas? Isso o país precisa se preparar também. Essa aqui é a autoestralização. A autoestralização não é 2030, é lá em 2050. Professor, agradeço mais uma vez a sua gentileza por estar aqui e bater esse papo com a gente. Obrigado. Eu que fui com um grande prazer, mais uma vez. Agradeço você também que está assistindo a gente. Continue acompanhando o ISD e o Enes de Fórum pelos canais da EPBR.